Aí está o mais importante conjunto jovem do Brasil, Reis de Shows, os homens que dão metade do faturamento que a Flambo Arte fatura. É verdade? Pulegar, vai mais! Se você insiste, com a sua inovação, faço até cara de triste, pra chamar a sua atenção. Sei que não existo, no seu mundo de visão, mas só por qualquer sacrifício, sou herói ou sou vilão? Que loucura, que desejo, que faz o meu coração vibrar? Que loucura, que desejo, que faz o meu coração vibrar? Vivo te cercando, em qualquer ocasião Você sempre me tratando, como peça de decoração Caso de polícia, acho que isso vai virar Talvez eu não resista, e seu beijo vou roubar Que loucura, se eu te vejo, que loucura me faz sonhar Que loucura, se desejo, que faz o meu coração vibrar Que loucura, se eu te vejo, que loucura me faz sonhar Que loucura, se desejo, que faz o meu coração vibrar Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Talvez eu não resista, e seu beijo vou roubar Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura E é melhor igual o Bolinha. Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Vamos por ordem no galinheiro. Você passou a vida inteira comendo caldo de galinha americana ou de galinha suíça. Agora, experimente agora a legítima galinha caipira brasileira da Arisco. Por quê? Bem, porque a galinha caipira da Arisco é a única que contém cocoricor. Galinha caipira da Arisco, a única que contém cocoricor.